O Documentação deste Domingo traz um especial sobre o documentarista brasileiro Eduardo Coutinho. Cineastas e críticos de cinema falam sobre sua carreira, as produções e a personalidade do autor de Cabra Marcado para Morrer e Jogo de Cena, algumas das mais importantes obras do cinema brasileiro. O Coutinho propunha um cinema de luta, um cinema de confrontação. Ele tinha uma capacidade que era de conseguir extrair das pessoas coisas que as pessoas não estavam querendo dizer. Mas o Coutinho foi um capítulo à parte na minha carreira, no meu trabalho. Documentação especial Eduardo Coutinho, neste domingo, 9 da noite, aqui na NPR.